Olá, crianças do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de história. Essa é a décima primeira aula de história. Nós estamos no livro 2 e vocês estão percebendo algumas mudanças. Hoje a tia veio diferente para a nossa aula de história. Mas por que será? Quem é que já adivinhou por que a tia está assim? Homenageando quem? Se caracterizou de quê? Ah, muito bem. Quem acertou sobre os quilombolas, os africanos, acertou. Gente, é porque vocês sabem que os africanos, os quilombolas, eles gostam de coloridos, de brincos grandes, cordões. Então a tia veio homenageando. Por quê? Porque eles são alegres, né? Mesmo com as dificuldades que eles tinham na época da colonização, como vocês já sabem, que a tia já explicou, a tia vai falar de novo mais um pouquinho, tá? Sobre esse conteúdo. Então, na época da colonização, vocês sabem que eles, os quilombolas, né? Os africanos, né? Os africanos escravizados, eles vieram para o Brasil forçado, né? Eles vieram pelos portugueses, né? Então, eles vinham nos navios negreiros e lá no navio negreiro tinham os porões. Então, eles eram colocados dentro dos porões e lá nos porões não tinha muito ar, não entrava muita ventilação, né? Eles tinham dificuldade também, eles não tinham uma boa alimentação, eles não tinham água, né? Eles não tinham um ambiente adequado, né? Então, eles sofriam demais. Fora que tinham os maus tratos, né? Eles eram açoitados, eles eram acorrentados, não é? Então, quando chegavam, quando chegavam, né? Aqui no Brasil, quando chegaram no Brasil, o que foi que aconteceu? Eles eram vendidos pelos portugueses para os senhores de fazendas, né? Donos de fazendas. E eles iam trabalhar forçado, né? E nesses trabalhos forçados, que eles sofriam em tudo, começaram a perceber que tinham chance, né? Quando tinham uma chance de fugir, eles fugiam e eles se rebelavam. Então, eles fugiam para onde? Para os quilombos, né? E os quilombos eram encontrados em morros e matas, florestas, num acesso difícil, né? De difícil acesso. Por quê? Porque eles não queriam ser capturados pelos senhores. Então, o que é que acontecia? Eles sentiam livres lá no quilombo, porque eles sentiam aquilo ali era uma forma de resistência à escravidão, né? Pelo sofrimento deles, pela falta de liberdade, né? Então, eles tinham essa liberdade lá nos quilombos. E lá também eles trabalhavam, mas eles trabalhavam para sobreviver. Eles plantavam, eles colhiam, eles criavam animais, certo? Então, eles cada um faziam o seu trabalho. Era uma comunidade, né? E a comunidade se ajudava, né? E eles viviam da natureza, certo? Então, como vocês estão vendo aqui, né? Nesse texto, como vocês já estudaram, já leram em casa, né? Já fizeram atividade, a gente está só revisando com vocês. Tá bom? Então, gente, eles, quando eles também, no passado, né? Como também agora, eles festejam, eles dançam, eles tocam instrumentos, tem o vocabulário deles, tem a religiosidade deles, tem os artesanatos e eles também, né? Eles plantam, como a Tia já falou, né? Tem o mostro deles plantar. Cada quilombo tem a sua realidade, né? Tem a sua cultura, tem a sua tradição. Então, aqui nesse trecho, ele fala também dos indígenas, da influência dos indígenas, né? Na população brasileira, na formação da população brasileira. Então, os indígenas também têm a tradição religiosa, né? Tem seu modo de vida também. E fazem artesanatos também, como vocês já sabem, né? De palha, de semente, né? As mulheres fazem cordões, né? Com sementes, né? Por cera com sementes. Então, eles têm essa vida, né? Essa vivência deles, dessa maneira. Aqui, gente, nós vamos, como nós estamos falando dos africanos, né? Nós estamos aqui com uma atividade, uma brincadeira, né? Que nós vamos pegar, pescar, né? Que a gente chama. Nós vamos clicar em todos os alimentos que fazem parte dos africanos. africanos, né? Os alimentos conhecidos dos africanos. No caso aqui, nós temos a gastronomia africana. Então, eu vou começar e vocês vão olhar, vão ajudar a Tia Cris a clicar. Olha só, por isso que eu digo, gente, procurem aproveitar o máximo do livro digital. Porque no livro digital tem esse tipo de brincadeira. Tem vídeo, tem animações, tem depoimentos, né? Então, é muito legal, é muito divertido. Então, vamos lá. Vamos lá, vou começar, tá? Vamos lá. Não é... Opa, é... Alimentos que são africanos, tá, gente? É, não é, é... Não é, não é, é... Que é óleo de dendê, vatapá... Acarajé, acarajé, não é, azeite, 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 azeite. Olha só, vamos ver quantos pontos a Tia fez. Olha, 14 pontos. Errei 4 porque eu cliquei em cima do outro que não fazia parte, né? Mas, que bom, né? Consegui muitos pontos com a ajuda de vocês. Gente, agora aqui nós temos, né? Falando, como a Tia já falou pra vocês um pouquinho da comunidade quilombola. Aqui ele fala dos movimentos, né? Das comunidades, das manifestações que eles procuravam. Eles procuram, aliás, um meio de chegar, né? A cobrar as terras deles, o direito deles, né? Então, na forma de quê? De manifestação. Então, aqui nós temos o movimento do Maranhão. Como vocês podem ver, aqui ele é de Maranhão. Só que eles estão em Brasília. Esse daqui foi... Essa manifestação foi em 2012, tá, pessoal? Então, aqui, como vocês estão vendo, as comunidades quilombolas lutam, né? Para o seu direito ser garantido. Pela Constituição, pela legislação, como vocês sabem, né? Cumpridos. Então, aqui nós temos 129 comunidades que têm posse das suas terras, né? Que são o quê? Demarcadas. E 1.700 comunidades quilombolas estão ainda esperando. Então, um processo de titulação, tá? Então, esse documento é muito importante. Por quê? Porque eles têm direitos, né? Para serem cumpridos, mas está sendo devagar aos poucos. E eles têm que cobrar, né? Então, a forma deles é se manifestar, fazendo esses movimentos, tá bom? Então, aqui, gente, como vocês sabem, ó, aqui tem dizendo, ó, território que ocupa os remanescentes e antigos quilombolas. Enquanto isso, as terras quilombolas são cobiçadas por fazendeiros e mineradoras. Então, vocês sabem que muitos anos ainda teve essas confusões, essas brigas, né? Essas invasões nas terras tanto dos indígenas como dos quilombolas, né? Pelos mineradores, pelos garimpeiros, né? Que gostam e pelos fazendeiros que querem fazer, tirar a vantagem da natureza. No caso, ouro e outras coisas, plantas e outras coisas. Então, aqui, gente, nós estamos vendo também uma manifestação, né? Do povo quilombola no Rio de Janeiro. Eles estão dançando, celebrando, né? Posto das Terras em 2015. Aqui nós temos o instrumento deles, né? Que eles usam. As roupas deles, vocês estão vendo as mulheres tudo vestidas, floridas, saias, tudo alegre, né? Então, eles vivem mesmo, eles dançam, eles se manifestam através da cultura deles, da tradição. E é muito bacana, né, pessoal? Muito show mesmo. Aqui nós temos uma atividade. Essa atividade, você vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Então, nós vamos ler e vamos colocar, tá bom? As comunidades quilombolas têm forte ligação com seus antepassados. Verdadeiro? É verdadeiro. Eles têm forte ligação. Tanto é que as terras dos quilombos, né? Eles têm adoração, eles têm lá o local de... Que celebram, né? Que homenageiam, né? Eles fazem homenagem aos antepassados. Então, eles têm a terra deles, né? E valorizam muito os antepassados, a história dos antepassados, né? Então, é verdadeiro. As comunidades quilombolas são remanescentes das antigas senzalas? Não. Porque as senzalas são locais em que os quilombolas ficavam depois que trabalhavam. Eles passavam o dia trabalhando na lavoura e quando voltavam... Ou na plantação de café e outros afazeres. Quando voltavam, eles ficavam presos nas senzalas. É onde eles ficavam, tá? Então, aqui é falso. Um dos desafios das comunidades quilombolas é garantir a posse de suas terras. Sim, a tia já comentou com vocês e mostrou agora há pouco, né? As manifestações deles. Então, é verdade. Os quilombolas eram locais para onde se destinavam os escravizados que fugiam das fazendas. Verdade também, né? Lembra que a tia já comentou também sobre isso. Eles fugiam porque eles queriam a liberdade. Eles se sentiam... Eles eram sujeitos a tudo. A surra, a ser prisioneiros, a ser acorrentados. Então, eles não poderiam ser contrariados, os senhores. Porque se eles fossem... Como é que eu falei nesses dias, eles não podiam ser contrariados. Porque se eles fossem contrariados, eles iam pegar e iam fazer açoitar como eles faziam com os africanos, certo? Os africanos escravizados. Então, eles sofriam demais. Eles não queriam, não tinham... Se era homem, se era mulher, eles faziam mesmo, né? Os senhores dos engenhos. Lembrando também, pessoal, que eles trabalhavam e não tinham uma boa alimentação, né? Eles não tinham direito a nada, né? A salário. Eles não tinham direito a nada. Então, eles, até roupas, eles eram colocados com aquelas roupas feitas de estopas. Que, na época, né? Ele tinha aquelas... Açúcar, né? Feijão, tudo era num saco de estopo. E essas estopas serviam para fazer as roupas dos africanos, né? Então, por isso que a maioria dos africanos, que nós vimos em foto, nós vimos que eles estão com aquela roupa meio branca, né? Por quê? Porque era feita de estopa, tá? Que era colocado os alimentos, né? Os cereais, tá certo? Então, são essas coisinhas que vocês têm que saber, né? Porque é interessante, porque faz parte da história, né? Da história do povo, né? No caso dos africanos. Como também eu já falei sobre os indígenas, os japoneses, os italianos. Nós falamos sobre heranças, né? Desses povos, né? No capítulo anterior. Então, vocês sabem que cada um tem sua característica, sua cultura, sua tradição, né? E envolve várias outras coisas, né? Que nós já estudamos sobre isso. Então, nesse capítulo, nós estamos falando sobre os africanos, né? Os quilombos, né? Os quilombolas, como vocês já sabem, que não apareceu aqui, mas alimentos, outros alimentos que nós estudamos, que tem no nosso livro, né? Tem o caruru, né? E tem também, que não foi colocado aqui, que eu não lembro. A vatapá foi, não é? A carajé também. Então, são... Além de ser dos alimentos, tem também os instrumentos. Os instrumentos musicais, né? Que é o afoxé, o agogô, não é? Que vocês sabem, o berimbau. Não é, pessoal? Muito bem. Então, gente, nós ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido mais. E tenham feito as correções das atividades, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até as próximas aulas. Se cuidem, tá bom?